Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day da nossa conta começando 06 galera estamos aqui no assentamento novamente a gente vai fazer umas paradinhas já vou pegar aqui ó já vou pegar você né ó nem vou esperar jantar cinquenta porque janta cinquenta e dá lá mesmo tá se de 20 as melhores não funciona toma aqui ó toma aqui e vamos abrir que eu preciso do contrato dos camarada que não vem de jeito nenhum galera enquanto isso eu vou acumular no índice dia que eles me der contrato aí para mim subir os personagens tá de boa que acontece aí quem tá acompanhando aí viu né que tá meio com a bagunça ainda mas a gente tá evoluindo na medida do possível e eu fiz esta toda a bancada galera o modelador só que precisa de energia né e aqui a energia ó ele poderia puxar do lado deste aqui só que o que que acontece tem uma pedra ali e ela tá me avacalhando então a gente vai fazer uma remenda aqui ó fazer uma remenda aqui ó o que que a gente vai fazer ó é por enquanto eu vou aumentar isso daqui na medida que precisa porque nessa conta aqui o foco nem eu para a base do acertamento esse é a base principal mas aqui é legal eu gosto daqui tá então vou colocar aqui ó trechão aqui né e vou fazer o que vou fazer paredes paredes né fazer parede vou fazer parede aqui vou fazer aqui né vou quebrar e vou quebrar beleza vou passar galera esta bancada para cá esta para cá tá esta para cá e esta para cá né que que acontece aqui deixa eu voltar deixa eu voltar agora as portas aqui ó vou ter que trocar de lugar com essas paredes também ó bom quando a gente quebra a gente ganha alguns itens de volta né não são muito mas ganhamos alguns itens aí de volta aí né e vamos por aqui ó aqui ó coloca você aqui e você aqui né e você aqui e você ok até aí né aí que eu vou fazer eu fazer uma parede aqui uma parede aqui eu estou andando com cômodo para frente tá é isso que a gente tá fazendo ó eu vou pôr você aqui e beleza né aí a gente vem aqui ó e quebra ó quebra você quebra você e quebra você então o que a gente ia fazer vou tacar esta bancada para frente ela já vai encostar na fiação e ligar ó opa para cá e ó que é onde que a fiação tava né aí a fiação tá descendo aqui ó galera ó ela tava ligando a outra bancada agora ligou ela aí eu só coloco mais uma fiação aqui nesse quadrado onde está essa bancada e opa vou ter que tirar ela daqui deixa eu tirar ela aqui ó opa vai deixar eu colocar aí não mas que eu não quero que não quer deixar eu colocar aqui que eu fiz de errado peraí tem uma coisa errada aqui coisa de errado não sei que eu fiz de errado eu acho que eu guardei eu guardei alguma bancada peraí tá faltando a bancada peraí acho que eu fiz o que aqui e essa bancada controladora eu guardei a controladora em vez de mexer ela né então agora com a controladora eu consigo acho que é esse para cá né e vou aqui na energia ó fiação descendo vou tacar a fiação para cá aqui ó ela não tem fita azul falta fita azul mas acho que tem fita azul aqui galera vamos lá vamos lá não se inscrever deixar o seu like compartilha o vídeo comigo lembrando que quando acabar esse vídeo primeiro link da descrição tem vídeos novos lá no meu segundo canal estamos postando galera jogos lá de Android e Android e iOS novos jogos lançamentos divertido então acabando esse vídeo confere lá tá e vamos aqui ó e o bichinho ali tá fazendo a escolta vamos para cá vamos para cá vamos para cá e agora eu consigo fazer a fiação ó eu vou puxar vou pôr ela aqui ó aí ó ela vai continuar pegando nessa bancada de cima e fazer a volta para a bancada de cá né aí eu vou passar aqui ó essa bancada já vai ligar aí então esse gerador tá dando força para esta bancada e esta e esta daqui muito da hora galera e eu já comecei o Tandito que eu vim eu vim com o Tandito e nem preciso desse tudo eu já tava fazendo este item aqui a gente gente pode colocar para cá né e aqui galera no moedor modelado né a gente vai fazer isso daqui deixa eu ver que que eu tenho aqui ó ó vou pegar aqui 50 de você né e fio de alumínio ó fio de alumínio aqui ó amianto vai ficar faltando água né vai ficar faltando água vou lá na minha base pegar água e guardar esses itens aqui deixa eu preciso de fazer alguma construção aqui aqui na verdade eu quero fazer uma porta para cá ó e aqui esses trem aqui que não tem porta também avacalhando seria legal se eu que a gente aumentasse essa base tá ligado deixa eu ver ó se eu passei esse gerador para cá é né ele continua ali e aqui ó eu vou colocar um chão ó vamos ver se vai funcionar tá vamos ver se funciona aí ó mas não não meu personagem é isso meu personagem tá no meio ali sai daí filhote sai daí ó coloca aqui né então a gente vai aqui ó portas vamos para porta aqui e uma porta aqui e vamos para as parede parede né chão não vamos para as paredes parede aqui tá parede aqui 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 e aqui e aqui ó tá beleza 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 agora vamos destruir essa aqui ó e aumentar essas localidades em aqui e ver se eu consigo tirar essas bancadas aqui da frente das portas né porque tá doido tá doido tá difícil de como ver ali ó né então esse daqui ó eu posso mexer para cá né deixa eu ver que é mais que eu posso mexer você vem para cá né na verdade você vai vir para cima e você que vai vir para cá ó deixa eu virar ela aqui um pouco aqui ó e esse eu pôr aqui em cima deixa eu ver como ficou ali ó e aqui eu vou fazer uma porta aí ó então aqui eu já consigo mexer aí ó agora as bancadas não ficam na frente da porta eu vou fazer a fazer a mesma coisa com esse daqui ó ó você vem para cá por enquanto você vem aqui ó e vou virar este para cá e não só aqui aí não tá obedecendo e você vira para cá aí eu consigo ó entrar e sair nas portas aqui de de boa de boa de boa sem as bancadas me atrapalhando né e agora eu quero fazer uma porta de fazer uma porta aqui ó deixa eu ver ou não acho que eu vou deixar assim por enquanto é por enquanto eu vou deixar assim por enquanto eu vou deixar assim chovei ali galera é que que eu tava precisando até 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 o que agora que eu precisar a gente pegar água deixa eu ver aqui então tá de boa aqui essa bancada aqui ó tem que sair deixa eu trocar aqui também tá comentei essa área colocar você para cá você vem para cá deixa eu geral aqui e você fica aqui ó beleza aí as bancadas não fica aí mais na frente da porta eu vou guardar esses itens galera e trazer água para pôr naquela bancada então galera voltei aqui ó a só dessas bancadas não ficar na frente das portas já é top viu meu Deus do céu então água aqui ó e ele vai fazer aqui galera a nossa ardosa que vai nos prender muito aí né que é difícil demais então vou colocar pegar esses itens aqui né e por enquanto é isso isso aqui pode apagar apagar então galera fizemos aí mais uma reforma mais uma evolução aqui no assentamento como sempre eu gosto de ter um pretinho aqui ó muito da hora deixa nos comentários vocês estão evoluindo seu assentamento aí lembrando que na conta principal já tem vários vídeos assinando tudo daqui tá muito obrigado eu sou o Balto e te vejo no próximo